Oi, gente linda! Então, a aula de hoje vai ser dessa saída enorme, né? Olha que coisa mais linda. Saída de praia ou piscina. A criança que vai usar isso aqui tem cerca de um ano e seis meses, um ano e oito meses, mais ou menos. Ela é pequenininha, né? Então, eu fiz desse tamanho aqui, tá? Mas, seguindo o passo a passo aqui, que a gente vai trabalhar com medidas, aí você pode fazer esse modelinho aqui pro tamanho que você quiser, inclusive pra adulto. Tá? Então, utilizei, ó, meio novelo de fio, na verdade, né? De tex 200 e... Cadê, cadê? Aqui, ó, tex 295, né? Uma agulha de 1,75. Não utilizei o novelo todo pra fazer essa peça aqui, dá até pra fazer um chapéuzinho. Um outro mimo da mesma cor aqui, pra ficar legal. Então, vamos lá, o passo a passo da saída? Pra dar início à nossa saída de praia ou piscina infantil, a gente vai iniciar com o cordão, tá? Então, é assim. Vamos fazer em medida. A medida da criança, que é pra fazer esse daqui, deu 48 cm de busto, embaixo do bracinho. Você passa a fita meta, que mede embaixo do braço. Deu 48 cm. Eu tirei 4 cm, tá bom? Porque depois ela vai ficar, ela fica um pouco elástica, né? E pode ficar muito grande. Então, eu tirei 4 cm. Ao invés de trabalhar 48 cm, eu trabalhei 44 cm de correntes. Não faça ela muito apertada. Meio folgadinha, tá? Não tão folgada tão bem. E eu vou utilizar esse fio aqui, ó. Tá vendo? Ele é um fio mesclado pra uma agulha de 1,75, tex 295. Um rolo, eu creio que seja o suficiente pra gente fazer a peça, porque é bem pequena, né? Uma criança pequena. Então, com esse modelinho que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem fazer o tamanho que quiser. Desde que seja múltiplos de 14. Quando você medir aí o tamanho e der em centímetros, aí você vai contar de 14 em 14, tá bom? Se caso passar ou faltar um pouquinho, você complete até ficar com múltiplos de 14, tá bom? Então, aí, ó. Fiz aqui os meus 44 cm. Não vou dizer pra vocês o tanto de correntinha, porque não importa, né? A gente vai trabalhar com centímetros. E trabalhando com centímetros, você pode fazer isso aqui até pra um adulto. Aí, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fechar. Eu tenho uma técnica de fazer já de início aqui. Acabei esquecendo. Me empolguei. Então, mas eu vou fechar aqui, ó. Tá? Vamos fechar, fazer o círculo, né? Como de costume, aqui, ó. Assim. Fechei. Fiz o meu círculo e ficou desse tamanho. Tudo bem? E não se esqueça que a gente vai precisar também de uma tesoura pra arrematar. E só isso. Fechei aqui com ponto baixo. Vou subir mais dois, mais três correntinhas. Aí, aqui do lado, já tem um ponto aqui, ó. Bem do ladinho. Faço mais um ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco no sexto, novamente. Um ponto alto. E outro ponto alto do lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço a agulha. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco da base. No sexto, o grupinho, de novo, de dois pontos altos. Tá? Aí, agora, que eu vou te falar o porquê que eu falei pra fazer múltiplos de 14. Pra na hora, pra gente ficar com número pares de grupinho assim, tá? Por isso que eu falei 14. Porque depois, lá embaixo, a gente vai ter que começar a dividir, ou vai ter que começar a aumentar. E aí, a gente vai precisar desses números pares aqui, tudo bem? Aí, essa carreira é só essa. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um, dois, três, quatro, cinco no sexto. Faço, novamente, o grupinho com dois pontos altos. Um do lado do outro. Essa carreira é toda assim. Tô chegando aqui no meu último grupinho. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E deu certinho aqui, ó. Laço a agulha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? A sexta tá aqui, ó. A sexta deu aqui, onde tá o primeiro ponto. Então, eu venho aqui na terceira correntinha. Não laço a agulha, não, tá? Vou fechar um com um ponto baixo. Assim. Aí, eu subo. Três correntes. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui. Uma, duas correntes. E no ponto seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. Ficando assim com um leque. Desse jeito. Uma corrente. Deixa eu soltar a linha aqui. Venho aqui nesse intervalo, faço um ponto baixo. Uma corrente, volto no primeiro ponto. E, novamente, eu vou fazer um lequinho. Dois pontos altos, duas correntes. Ponto seguinte, dois pontos altos. Essa carreira é toda desse jeito. Bem facinho de fazer, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. Venho no espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Venho no primeiro ponto aqui, ó. E subo. Fazendo mais dois pontos. Duas correntes. Venho no segundo pontinho. E faço de novo os outros dois pontos. Pronto, eu tenho dois leques, assim. Um ponto baixo, venho nesse espaço. Aliás, uma corrente, venho nesse espaço. Uma corrente, venho aqui no ponto alto seguinte. Vou fazer dois pontos. Duas correntes. No próximo ponto. Mais dois pontos. Uma correntinha. Venho nesse espaço. Um ponto baixo, uma corrente. Volto aqui, dando sequência, tá? Essa carreira é toda desse jeito, tá bom, gente? Duas. Volto no ponto seguinte. Um. E faço os outros dois pontos, formando mais um leque. Essa carreira é dessa maneira, tá? E desde já, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, deixa o seu joinha, seu like, pra dar aquela força aí, tá bom? Aperte o sininho pra você receber as notificações das coisas que eu posto por aqui, tá? Então, termina a carreira, deixa o like aí. Já se inscreve logo de início, pra não esquecer. Terminei aqui, ó, o segundo, último bloquinho. Fiz um ponto baixo, como sempre, né? Outro ponto baixo aqui. Aí, eu venho, conto um, dois, três e... Fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, se você fez uma correntinha aqui, vai fazer aqui também. Aí, nós vamos caminhar, deslizar até o centro do leque aqui. E vamos fazer outro leque. Uma, duas, três. Outro ponto alto. Só que a única diferença que eu vou fazer agora, é que eu vou colocar três pontinhos aqui dentro de separação. Um, dois, três, pronto. E dois pontos. Tá? E agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, vem aqui, no ponto baixo, ponto baixo. Duas correntinhas, volto lá no centro do leque, outro leque. Que são dois pontos altos, três correntes. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho no centro do leque, outro leque. Separado por três correntes. Duas correntes. Venho aqui no ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Vou lá no centro do leque, e outro leque. Essa carreira é toda dessa maneira. Três de separação. Mais dois pontos altos. Uma, duas correntes. Ponto baixo da carreira anterior, ponto baixo. Uma, duas correntes. Centro do leque, e repito novamente, tá? Então, ela vai dar a impressão que vai começar a querer enrolar aqui. Mas tudo bem, normal, não se preocupe. Tá? Então, essa carreira é desse jeito. Finalzinho de carreira, tá desse jeito aqui, ó. A impressão que tá enrolando, tá? Mas não se preocupe, não. Duas correntinhas. Vem um, dois, três, ponto baixo. Deixa eu pegar as duas argolinhas pra não ficar esgarçada aqui. Aí, caminharemos, deslizaremos novamente até o centro do leque. Uma, duas, três correntes. Nós vamos fazer agora essa corrente aqui, tá? Então, aqui é. Aqui são dois pontos altos, cinco correntes. Pulo por próximo. Dois pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui. Dois pontos. Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo. Então, os motivos são esses. Esse é o motivo, né? A gente vamos tratar como motivo. E agora, nós vamos iniciar novamente com outro motivo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo. Dois pontos altos. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo. Essa carreira é apenas isso. Ok? Cheguei. Cheguei aqui no finalzinho, né? No último grupinho. Fiz cinco correntes. Venho aqui na terceira. Ponto baixíssimo. Assim, tá? Aí, agora, nós vamos fazer a segunda carreirinha, que é essa daqui, ó. Vou subir uma, duas, três, venho no mesmo lugar, mais um ponto. Uma, duas, três correntes, venho no ponto seguinte, e mais dois pontos. Vou fazer o meu primeiro leque do motivo. Que é esse leque aqui, ó. Do mesmo jeitinho. Uma corrente de separação, venho aqui no meio, ponto baixo. Uma corrente de separação, aí venho aqui no primeiro ponto do grupinho aqui da frente. Escapou. Dois pontos altos, uma, duas, três correntes, pulo pro lado de cá, outro pontinho. Opa, dois pontos altos. Uma corrente de separação, venho no espaço, ponto baixo. Uma corrente, venho aqui, inicio tudo novamente. Igualzinho esse primeiro grupinho de leque, tá bom? Finalzinho de carreira, uma correntinha, uma, duas, três, ponto baixíssimo. Caminho novamente até o centro do leque, agora a gente vai fazer o segundo leque. Que é esse daqui, tá? A nossa repetição vai ser toda essa agora. Só nessa aqui, ó. Vamos contar um motivo, né? E o segundo motivo a gente tá terminando, tá bom? Então, aqui vai ser três correntes, que agora eu vou fazer novamente o leque. Uma, duas, três separação, volto, faço de novo dois pontos altos aqui dentro. E agora, duas correntinhas, porque eu tô no segundo leque. Venho no ponto baixo e um ponto baixo. Uma, duas correntes, venho no centro do leque. E faço outro leque, que são dois pontos altos, uma, duas, três correntes, separação. E, novamente, dois pontos altos. Assim. Uma, duas correntes, venho no ponto baixo aqui da carreira anterior, ponto baixo. Um, dois, duas correntinhas, volto no centro do leque e confecciono mais um leque. Três correntes de separação entre os dois pontos de cá e os dois pontos de lá. Assim. Aí, uma, duas correntes, venho no ponto de baixo, ponto baixo. Uma, duas correntes e volto a repetir a sequência. Então, pessoal, a sequência é essa somente, tá? E durante o corpinho é essa daqui, ó. Então, a gente fez aqui, onde tá os dois pontos. Aí, depois eu fiz o primeiro grupinho com leques, né? Que é, faço um leque. Aí, separei com uma correntinha, fiz um ponto baixo e o seguinte leque. Aí, o outro leque é esse que nós estamos fazendo agora. Que são dois pontos separados por três correntes. No entanto, aqui também são duas correntinhas de separação. Aliás, aqui são três correntes, né? Duas correntinhas de separação e ponto baixo sobre ponto baixo. A carreira seguinte, você vai repetir essa daqui. Você vai caminhar até aqui dentro do leque. Vai fazer os dois pontos altos. Cinco correntes, vai pular pro próximo. Dois pontos altos, cinco correntes, vai pular pro próximo. Tá bom? Porque são só esse aqui. Essa repetição. Então, aqui eu já tenho um motivo e aqui eu já tô concluindo um outro motivo, tá? Aí, eu começo o outro com a carreira de cima. Fazendo os dois pontos aqui dentro. Cinco correntes, pulo pra cá. Faço dois pontos, cinco correntes, pulo pra cá. Terminando, eu volto e faço a primeira carreirinha do leque. Que é o lequinho separado por uma correntinha, tá bom? Aí, eu vou trabalhar aqui os centímetros que eu vou achar necessário. No meu caso, me parece que eu vou ter que trabalhar uns sete ou oito centímetros. Porque a criança é pequena. Se você tiver fazendo pra uma criança maior, você vai contar debaixo do braço até a cinturinha quantos centímetros dê. Quantos centímetros vai dar. E o conselho que eu dou é que independente dos centímetros lá na quantidade que você vai parar, você finaliza nessa carreira aqui que tem dois pontos, tá? Que é a carreira seguinte aqui, né? Você vai terminar com essa carreira aqui, ó, de dois pontos, cinco correntes e dois pontos, tá bom? Voltei aqui antes pra falar uma coisa pra vocês, tá? Porque eu disse a vocês que agora é sequência, né? Então, a gente ia repetir do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo no primeiro grupinho. Vamos repetir, sim. Só que aqui, nessa primeira, nesse primeiro que eu fiz aqui, nesse primeiro bloquinho, eu fiz apenas uma corrente de separação. Aliás, desculpa. Nesse primeiro lequinho aqui, eu fiz duas correntes aqui dentro, não foi? Então, mas daqui pra frente, não. Toda vez que você for fazer qualquer leque, são três correntinhas aqui dentro, tá bom? Não vá fazer o primeiro com duas. Só o primeiro que eu fiz com duas correntes de separação. Aqui são três, aqui são três, o resto tudo com três de separação, tá? Só voltei pra dar essa diquinha, porque senão você vem e começa a fazer esse primeiro leque aqui com duas correntes aqui dentro, e vai dar diferença no tamanho. Vai ficar uma coisa estranha. E quando eu disse a vocês pra finalizar lá na barra, quando chegar, aliás, na cintura, é pra finalizar nessa daqui, tá? Ó, que onde eu tenho dois pontos, uma, duas, três, quatro, cinco, e vou pular pra cá pra iniciar o novo motivo, tá? Então, é só isso. Você procura finalizar um, dois, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pra cá, olha. Tá? Assim, só essa diferença. É, quando parar lá na cintura, pare nessa carreira, tá bom? Mesmo que tenha dado o tamanho em centímetros aqui, medida, medida tenha dado aqui nesse, mas você faça uma carreira a mais, tá bom? Pra poder parar nessa carreira aqui. Aí, eu cheguei aqui, ó, vou caminhar novamente até o centro, porque aqui eu tenho cinco, então, vou andar um, vou andar dois, né? Porque o primeiro já tá lá. Fica aqui até o centro. E aqui, novamente, vou fazer uma, duas, três, altura de um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, uma virada. Aí, vem aqui dentro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, venho dentro do outro espaço, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, venho aqui, um ponto alto. Então, nós vamos fazer, na verdade, três carreirinhas assim, tá? Aí, quando chegar aqui, você vai contar um, dois, três, finalizar, vai caminhar um, dois, três, e inicia novamente outra carreirinha igual a essa, ok? Então, tá aqui, minha gente linda. Terminei aqui o tamanho que eu achei que tá bom. Na verdade, eu vou até mostrar a vocês. Pronto, minha neta carregou a fita métrica. Mas, eu achei uma régua aqui. Então, na verdade, eu teria que trabalhar aqui, ó, do tamanho que eu vou fazer. Eu teria que trabalhar onze centímetros. Então, ia dar aqui, ó. Onze centímetros, ia dar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ia dar aqui no segundo grupinho de leque. Como eu disse a vocês, a gente precisa terminar nesse aqui, nessa carreira aqui, ó. Tá? Então, eu fiz essa carreira a mais. Tá vendo? Então, acabou ficando com doze centímetros e meio. Ou seja, ficou um pouco maior. Mas, eu preciso finalizar nessa carreira, porque, pra gente poder fazer agora o alargamento. Porque daqui, a gente vai, ele vai começar a ficar soltinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo, venho aqui bem no meio desse ponto que eu tenho dois. Vou subir uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai ser um espaço de uma virada. Venho aqui bem no meio desse. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fiz, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse meio, e aqui eu faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no meio desse espaço e vou fazer um ponto alto. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco. No meio do ponto, um ponto alto. Assim. Então, essa carreira vai ser toda desse jeito. Terminei aqui a carreirinha. Aí, eu vou contar aqui. Uma, duas, três. Aqui que dá. Faço um ponto baixíssimo. Desse jeito. Aí, eu vou caminhar novamente aqui até chegar lá. Ó, terminei aqui uma, duas, três carreiras. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir o que fizemos aqui, tá? Ó, do mesmo jeito que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui agora. Então, agora, a gente vai começar a intercalar. Vamos fazer três carreiras assim vazadas. E vamos fazer duas ou três carreiras assim, tá? Aí, fica a sua escolha. Outra diquinha que eu vou dar pra vocês. Porque esse aqui é infantil, então, eu fiz retão. Se você for fazer pra um adulto, aí vai depender, vai variar muito do tamanho do seio da pessoa, tá? Aí, você pode aumentar bastante aqui, né? Até chegar quase à cintura. Aí, aqui, você começa antes da cintura. Eu tô medindo mais ou menos a cintura, porque é criança. Então, criança não tem peito, né? Não tem seio. Mas o adulto tem. Então, você pode medir, fazer umas quantidades bem maiores, até um pouquinho antes de chegar na cintura. Se você quiser que ele fique abertinho aqui, antes da cintura, tá? Porque é aqui que vai dar abertura, né? Nele maior, tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer o que a gente tava fazendo até agora, ó. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui até o meio. De novo. Até chegar ao terceiro ponto. Aqui. Aí, aqui, eu já subo uma, duas, três, pra dar a altura de um ponto alto. Vem aqui de novo e faço dois. Vamos, faça de conta que estamos iniciando tudo novamente, lá na primeira carreira, aqui, ó. Tá? Aí, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no outro espaço, tá? Agora, a gente vai deixar esse aqui de lado um pouquinho. Aí, aqui, você vai fazer de novo dois pontos altos. Um. Opa, Leide. É que eu tô preocupada aqui que eu vou pegar minha filha que vai chegar da escola. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no outro espaço, dois pontos altos. A repetição dessa carreira é essa, tá bom? Aqui, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, dois pontos altos. No espaço, tá? Então, essa carreira aqui é essa. A segunda carreira, nós vamos repetir aqui o lequinho. Do mesmo jeito. Vamos fazer um, dois pontos altos, aqui no meio desses dois pontos, né? Três correntes de separação. Aí, a gente volta e faz o lequinho com mais dois pontos altos. Um pontinho baixo, aí você vê no espacinho. O mesmo, a mesma coisa que fizemos aqui. Tá? A mesma. Mas, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Finalizei a carreira. Então, nós vamos trabalhar agora como estávamos fazendo lá no início. Subo três. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Três correntes de separação. Venho no ponto seguinte. E, novamente, dois pontos altos. Meu primeiro leque. Uma correntinha. Venho aqui no meio. Ponto baixo. Uma correntinha. Venho no primeiro ponto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três correntes de separação. Ponto seguinte. Mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. Volto aqui. Uma corrente de separação. Primeiro ponto. Três correntes de separação. Novamente, dois pontos. Uma correntinha. Meio aqui do intervalo. Um ponto baixo. Uma correntinha. E tudo novamente. Então, pessoal, é o seguinte. Daqui por diante, a repetição é essa, tá? Então, aqui eu fiz, ó. Primeira parte com os dois pontos. Em cima, o primeiro leque. Depois, terceiro leque. Aí, quando voltar... Deixa eu ver. Essa é a primeira carreira. Segunda, que é o primeiro leque. Terceira carreira será o segundo leque separado com duas correntes, como fizemos aqui. E é isso. Um, dois. Então, nós vamos fazer só os dois. Quando chegar nessa parte aqui, nós não vamos fazer dois pontos. Iremos fazer apenas um ponto, tá? Porque nós vamos iniciar de novo esse vazado aqui. Então, eu vou trabalhar aqui as duas carreiras com leque. E volto pra mostrar pra vocês como fazer. Porque até agora, nós já sabemos fazer. Porque é essa repetição aqui, tá? A única diferença é que vai ficar mais motivos agora. Porque a gente deu uma largada aqui nesse pedaço. Tudo bem?